Aqui é a Estrela de Alagoas, nós paramos aqui e achamos interessante aqui uma praça, e paramos para mostrar para os irmãos. Sempre as praças que a gente passa, que nós passamos, sempre tem imagem de escultura, é ídolo, mas fizeram aqui uma Bíblia aqui, de cimento, com um texto aqui, Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, examinar as Escrituras, porque vós cuidais, ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam, que de mim testificam, amém. Pelo menos um texto da Palavra de Deus aí, para quem sabe abrir os olhos dos incrédulos, né. Superando recarregar um pouco, a cidade de saúde nesse feriado está um pouco vazias, porém, a idolatria está aí, né, e sempre tem uma alma para ouvir a Palavra de Deus. Então Deus abençoe todos os irmãos aí, amém. Que a estrela de Alagoas, Deus abençoe a todos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.